No RF Convido, o nosso convidado é o jornalista e escritor suíço Patrick Strauman, baseado em Paris desde 1984. Olá, Patrick, tudo bem? Tudo bem. Olá, Patrícia. Patrick, ele é autor de várias obras sobre o Brasil, inclusive um livro sobre Aleijadinho e La Meia Parvo, a Iage au Brasil, um relato de viagem. Ele é autor de Aujourd'hui, le Brésil, parte de uma coleção da Rádio França Internacional com a editora Casterman, a qual a autora é Adriana Brandão, colega da redação brasileira e sua companheira na vida real. Para começar, Patrick, o que é esse livro, hoje, o Brasil e para que público que é? Olha, o editor queria fazer o que se chama em francês um documentário, um livro documentado sobre a realidade do Brasil. E o público-alvo são os meninos, os jovens franceses, entre 11 e 17, 17, 18 anos, para eles terem uma ideia do que é o Brasil, que, afinal, é pouco conhecido, além do futebol, das praias, enfim, todas as imagens que são justas, mas um pouco simplificadoras do que é o Brasil. E o livro tenta dar essa imagem atual do Brasil e é uma segunda edição. A primeira foi há dois anos antes do desastre da Copa, para a seleção brasileira, pelo menos, e antes do impeachment. O que mudou em dois anos? Para colocar aqui nesse livro. Olha, isso era o problema, quase tudo mudou entre 2014. Quer dizer, a gente pegou o final desses dez anos de crescimento, dez anos também do início, que começaram mais ou menos no início desse século, e que prometeram uma mudança, digamos, definitiva do patamar onde está o Brasil. E, quando a gente terminou o livro em 2014, a gente já sentiu, já tinha essas manifestações durante a Copa das Confederações, e a gente já sabia que tinha algo, que o ciclo estava para terminar. Mas a gente não esperava uma crise tão forte, que, na verdade, são duas crises, uma crise política e uma crise econômica. E o desafio era manter o livro, manter o princípio do livro, mas também atualizar o livro e dar uma ideia justa e precisa do que é o Brasil hoje. Hoje é justamente o que é diferente de hoje em relação ao Brasil de 2014. Ou seja, há dois anos era até um Brasil mais vigoroso, com mais energia, e hoje mergulhado nessa crise, e como é que vocês apresentam, já que é uma coisa, o objetivo é ser atual, como é que vocês apresentam a crise política, por exemplo, nesse livro? Isso foi meio delicado, porque quando a gente terminou a redação do livro, o processo do impeachment ainda não tinha começado. A gente sabia que o governo, que a presidente, corria o risco de enfrentar essa procedura, mas a gente não sabia que o partido aliado, o principal, ia se separar do governo. E aí a gente tinha que apresentar a probabilidade, a possibilidade dessa evolução, e o que a gente decidiu foi que a gente apresentou o processo como ele está descrito na Constituição, para, pelo menos, o eleitor ter a ideia do que pode acontecer no Brasil. E, na verdade, o que a gente descreve, o processo, a votação na Assembleia, depois o processo que vai para o Senado, o que acontece hoje, a gente apresenta essa possibilidade. Mas não dava para saber que a Dilma, o presidente Dilma, ia ser, que ela ia enfrentar essa possibilidade. E como é que foi revisar o livro? Ou seja, em quanto tempo vocês conseguiram revisar isso? Porque é escrever a história enquanto a história acontece. Eu achei isso muito interessante, porque isso dá, precisamente, para ver que a grande diferença entre o Brasil e uma nação europeia, na Europa, a evolução é muito mais lenta. Essa experiência de ver que o Brasil pode mudar completamente em dois anos, me lembrou um pouco essa frase do Brasil dos anos 50, vamos fazer uma evolução de 50 anos em 5 anos. Mas isso, o que acontece agora, mais ou menos, no Brasil? Isso eu acho fundamental para entender esse país, que é realmente um país num processo de evolução, evolutivo, enquanto a Europa é muito mais fixa, na sólida. O Brasil é um país líquido. E a gente está falando de dois anos, mas você foi pela primeira vez ao Brasil em 1992, durante uma crise também dos anos Collor. E o que mudou em todo esse período, da primeira vez que você foi ao Brasil até hoje? Olha, evidentemente, hoje eu estou sentindo, eu fiquei triste com essa crise, como todo mundo que ama o Brasil. Mas eu acho, quando eu me lembro o que o Brasil era no início dos anos 90, a crise era muito mais profunda, a situação era muito mais desesperada. Eu me lembro de uma lembrança subjetiva, mas desses grupos de meninos que foram roubar em grupo coisas nas farmácias para se drogar, isso quase não acontece, pelo menos não nas grandes cidades do sudeste, isso não acontece. O povo é muito menos pobre, a pobreza é muito menos visível. E eu acho que tem muito, tem feito. Inclusive, em termos de cidadania, o povo é muito mais, a classe média é muito mais orgulhosa, muito mais, como digamos, consciente dos direitos. Tem muito para fazer, mas eu acho que a crise de hoje não é, o Brasil chegou a um nível que, apesar de todas as crises que tem hoje, não é mais o nível dos anos 90. Eu acho que o país está numa situação muito melhor. Ok. Ou seja, existe esperança, existe um certo otimismo para você, pessoalmente, ou não? Absolutamente. Eu acho que isso é uma crise pontual, mas a evolução do Brasil, eu acho que o Brasil continua a ser o país que tem um futuro promessor. Obrigada, Patrick Strauman, autor de Aujourd'hui et le Brésil, junto com Adriana Brandão, que veio aqui conversar com a gente sobre o Brasil. Obrigada. Eu agradeço. Muito obrigado, Patrícia. Obrigada.